Pessoal, a gente está aqui no avião no voo 904, da Meg Airlines, rumo a Miami, que é o tão sonhado da cruzeira do Backstreet Boys, eu e a Paulina. Oi pessoal, estamos aqui com uma garota de pôr hoje, a gente está voando, está indo para o Miami, e depois de lá a gente embarca na cruzeira do Backstreet Boys, e estamos muito ansiosos. Como podem ver, o avião só está enchendo, um monte de gente, a gente está privilegiada, estamos em uma cadeia dupla, de frente para a TV, ninguém vai incomodar a gente, ninguém vai roncar na nossa cabine. Um beijo pessoal, até a nossa volta. Até a nossa chegada em manhã. Ah é, é difícil. Eu quero ver como é que vai estar minha cara de sono, minha cara agora é essa. Vou estar descabelada, eu vou estar descabelada, galera. Tá bom? Mas é uma emoção muito grande. Eu falei para a Renata, agora não tem mais como desistir, a gente enfiou nessa, a gente vai até o fim. Até o fim, ela também. Beijo pessoal, beijo filhos, Natan, Kaique, cuidem-se, fiquem com Deus. Beijo mãe, Jimmy, Omar, Ana Paula, Tasha, Clegg, e etc, 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 etc. Eu vou falar o nome de todo mundo. Faço just as palavras para a Renata. Um beijo, Omar, um beijo, Eric, Léo, Rodrigo. Muito obrigada. Vocês me emocionaram muito no último sábado. Não se faz, gente. Pessoal da Renovo, meus irmãos amados, em Cristo Jesus, um beijo. Obrigada pela força, obrigada por tudo. Especialmente, assim, em Bena, um beijo, você está ficando aí com o meu filhão. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que Ele possa aguardar as nossas vidas sempre. Ou melhor, Ele pode. Beijo gostoso. Olha só, hein, Omar, a gente vai mostrar a sua voz para o Engenho, hein? Caprichos aí, que a gente vai mostrar para o Henrique, Léo, para o Brian e Rodrigo. E o meu fofinho, Raul. Beijo. Beijo. Tchau.